Fala galerinha! Fala aqui galeria, aqui sou eu, Davi E meu amigo, a gente tá começando um novo canal Uhuuu! Tá! Bé, bé, bé! Aí, a gente vai gravar um vídeo Mostrando o cemitério daqui, dessa árvore que a gente tá Mostra! Galera, não tem como dar zoom nesse celular aqui Que é pior que o meu Será que o meu é positivo também? Cuidado pra não deixar cair daí Só isso que a gente consegue, galera Aí, galera Vou dar um zoom aqui, que eu sei, né? Voltamos aqui, galera Ó o zoom só que a gente fez Aí, tem uma mulher passando aqui, né? Uhuuu! Tá chegando lá no outro lado Galera, dá um liga nisso Tem cemitério de japonês, galera É, mano Os cemitérios chinês morreram aqui Foram enterraram aqui Aí, ó Os túmulos que estão perto É de japonês que foram mortos aqui Foram enterrados É, mano O meu vô foi enterrado aqui Não sei em qual desses Aí, então, eu vou descobrir, galera É, mano Os túmulos devem ter aumentado, né? Do Davi Galera A gente vai dar uma pausa Vamos descer E vamos lá Vamos ver se a gente consegue um trocado Com ele lá, beleza, galera? Não, vamos dar pausa aí, mano Vamos dar Falou, galera? Quando a gente chegar lá em casa Falou, galera Aí Fala, galerinha Então O Davi vai ser o cameramen nosso Porque eu não sei dirigir do celular É, eu tô indo lá Vamos lá, né? A gente vai lá, beleza? Vamos levar as bicicletas Vamos lá agora Tô vendo uma tapada do Luba aqui agora A gente tá indo lá Agora no cemitério Vem lá Vamos te mostrar de lá mesmo E vamos botar daqui um minuto Então, galera Essa árvore aí não é nossa Mas, ó Não faz isso não Foca, câmera A câmera não tá focando Foca, câmera Foca, foca Foca Felipe Neto Foca Lucas Neto Foca Caramba, você molhou essa câmera? Molhei nada Com parça A câmera não tá focando Olha isso Ah, que porra Tá com zoom Tá com um vezes Ali, ó Aí, estamos começando Vou guardar Eu acho melhor ir de noite Acho que iria de noite, galera Mas, como que A nossa presença de vídeo Vai ser toda Quarta-feira É E vlogs Acho que vai ser Que dia das vlogs? Vamos fazer Quinta e segunda É, isso mesmo Quinta e segunda Eu passo lá em casa Eu passo aqui na casa dele É É um vlog de Caraguá Porque, né Eu tô brincando Caraguá É o que você menos encontra Aqui não pode mostrar Nossa casa Porque você sabe O que vai acontecer, né? Giovanni É, né? Faz um monte de fã Enlouquecido Ah, vamos dar um corte Quando chegar lá em casa A gente vai voltar Aqui Vamos lá pro cemitério Vamos, vamos pro cemitério Coloquei pra começar Aí, galera Estamos indo lá, né? Félix Félix A gente tá indo lá agora Olha aqui A gente vai passar Pela porta aqui Galera, pra vocês terem noção É esse nosso primeiro vídeo Quando a gente tá jogando Agora A gente nem escolheu O canal É A gente vai colocar Aí que é a porta do cemitério Onde saiu os mortos É, mano É, que eles colocam o túmulo, né? Os colocam o túmulo É, mano Tem um vizão lá, velho Aí, ó Aqui só pode vir pra esse lado Mostra o Nick Park pra ele A Nick Park A Nick Park Galera Vou mostrar o Nick Park, né? Nick Park É o parque É É os Nick, mano Os caras escolhem o nome de Minecraft Nossa, beleza Olha aqui a Nick Park Quem conhece? Desculpa o barulho, galera É, que problema Essa rua Aqui, ó A Nick Park, galera Aqui tem um ponto Ó Aqui tem um ponto de ônibus Uma ciclovia Tô subindo a calçada Eu também, galera Né? Acho que eu tô subindo Tô subindo Vamos vindo Vamos lá Tô chegando Galera Desculpa pelo barulho Eu vou dar um pause aqui Quando a gente chegar lá dentro Eu vou voltar, tá? Ai, galera Entramos, né? Entramos aqui como sempre Nós estamos chegando Vamos, vamos Eu vou Mano, você sabe que hora Que é que fecha? Tem cinco horas Cinco horas? Daqui a pouco? Não, vai demorar ainda Ah, olha que A hora que vocês forem fechar Avisam nós lá A gente tá lá dentro E fica de olhar Pra nós minha bicicleta Ó Ó Tem como olhar pra mim? Vamo lá Bora lá Bora Entramos Vamos mostrar o primeiro Vamos mostrar um túmulo japonês Vamos mostrar um túmulo japonês Não é japonês, mas galera Olha o túmulo que da hora Aqui, 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 aqui Já falei Já achou Galera Você não devia estar aqui Mas toca nesse túmulo Ele tá todo molhado, velho Parece que Olha lá Japones, essas letras, né? Vai ter medo Entrar aqui, mano Você sente um arrepio, velho Olha isso, galera Mano Cruxifixo Meu Deus Você é louco O nome do cara é Sebastião Aqui, ó Vai, tem vários corpos aqui Outro ali, ó Olha ali, ó Outro negócio japonês Nossa, eu queria esse nome, ó Yukiko Hiradura É, pra que vocês não saibam O meu amigo que entende Aqui já foi na China, né? Já, mãe Eu tenho uma blusa japonês De um dragão Esquita em chinês De um sensei Calma aí Mano, é uma porta Lírios Ó, o cara que morreu É uma casa O cara que morreram Mano, tadinho Tadinho O túmulo é assim Feitadão Tadinho essa menina Os pais não tinham dinheiro Pra ficar Uma família inteira morta Galera, acham O túmulo aqui Uma família morta Aqui na mesa Olha isso aqui Maxo mútuo Elas morreram em 1942 É Olha, outro túmulo aqui É muito estranho Mano, esse japonês Parece mó da hora Pera aí Acho que não é esse, cara Não, não, não Aí, galera Vamos mostrar o tamanho Tá me dando arrepios, galera Vou voltar Aqui, outro túmulo japonês, galera Tá me dando arrepios, galera Olha aqui Olha aqui no túmulo, mano Olha esse Esse aqui, ó Olha aqui Olha esse aqui Eu não acredito Que eu tô entendo aqui, velho Olha esse aqui O próximo, o próximo, galera O próximo Mano Esse vai ser o melhor vlog do canal Mano Vou tocar o sininho Aí os motos se levantam Que medo Toca nisso Eu gosto de um lugar que é arrepiado Que é arrepia Galera, estamos ali num lugar Mano, eu tô cagando nas calças Eu devia ter trazido duas bermudas E três cuecas Ô, Jamara Estamos ali num lugar que arrepia mesmo Qual, mano? Ali, ó Ali, tá vendo aquelas árvores? 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 Eu quero Ali, é da hora Ali, você vai encontrar um monte de brinquedo Mas não vai pra roubar Por quê? Que é do Jesus Do pequeno Jesus Se roubar vai ter assombração Ah, se você roubar vai ter, galera É, mano Ninguém veio aqui, rouba nada Uma amiga minha disse que ela quase roubou um brinquedo O pai dela deixou ela de castigo por isso É, porque o brinquedo tava assombrado O pai dela matou ela Mentira, mano Nossa, hein Aqui tem muita coruja, galera Tem? Da hora, olha lá Não, aqui Não, aqui Caralho Olha aquele anjo Parece que ele vai se mexer Olha lá, o teu titinho que deu Cadê? Mano, tadinho, velho Nossa, aquela boneca chega e não dá medo O tubo do Jesusinho, né Olha lá, os brinquedos Tadinho dessa criança Deve não sair daqui Mano Mano, o cachorro morreu Então? Que nojo Eu não quero não Não, tchau Ai, tu vai embora, galera Meu coração não aguenta isso, galera Me desculpa Eu queria que o bloco tá dormindo O tamanho do negócio do filho Só que eu sou Olha, mano Já tem oito minutos, galera Muito tempo já tá falando O vídeo vai encerrar aqui agora E a gente vai... Não A gente vai tá saindo lá A gente vai encerrar o vídeo lá na porta É, vamos encerrar lá na porta, galera Vamos dar um corte Porque quando estiver chegando A gente vai voltar Não, não Direito pequeno Não vi ele sendo enterrado Ai, galera Voltamos de novo Olha o tanto de andada Que a gente já deu, né Pouca Olha outra família japonesa Família nagara Família... Olha lá Família japonesa Já viu Olha o tamanho desse urso, galera Família katawata Família katawata Ó, japonês Vamos lá Nossa, uma paca com sangue Galera, paca com sangue Nossa... Olha ali, ó Sangue Não, isso é água? Coração Não viaja Conta a vela Nossa, mil e vinte e dois Mil e vinte e quatro Mil e vinte e cinco Mil e vinte e seis É o que eu já mostrei, né, galera Família, Jesus Ih, roubara, roubara Corre, 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 corre Ah, não, mano Tá zoando E aí, galera A gente vai encerrando por aqui o vídeo Aqui, aqui E aí, galera A gente vai encerrando por aqui, né Falou, galera Tchau